Abertura O Diego Tocou o Coutinho no meu corpo Fez o giro Saiu da Baracassão no primeiro Travem Cazueiro trabalhando Trabalha pelo jaqueta número 5 É o Rodrigo Já vai trabalhando a jogada Tocou o Coutinho Preparou no segundo O seu Baracassão chegou Há um bate e rebate ali Na escuta da jogada Ele é com o pé Na equipe do Cazueiro O José tocou atrás Trabalha a ver a jogada Agora na jaqueta número 10 É o Diego Voltou atrás Então tapa de lado Para o José Dominou dentro Tocou o Coutinho Preparou, dominou Vem cá, volta e cima Vai choverar na área Vai meter na área Cazueiro vai para a cobrança A perna direita Meteu uma curva na bola Meteu no segundo palco E sobe o toque Escorou de cabeça O Sander Sotape esporte com a gente Meu amigo Qualquer que existe Na sua equipe A gente vai preparado Vai meter uma curva Meteu no segundo palco Sumiu A saída Escorou de cabeça Ela faz todo perigo A bola fica no campo Ali para a equipe Nova geração Trabalha o jogador Adriana Perdeu a porta de bola Já recuperou Cazueiro Voltou para correr Do outro lado Ela é rápida Vai para a jogada O jogador está assim O Silvio tentava a jogada Recuperou o grandalhão Paula é rastro Botou na frente Não vai o Paulo O Renan saiu para o jogo Ela não quis Segurou Girou Deu um tapa na frente A bola em profundidade Agora sim Deu para o Renan Fez a tabela Na cara do gol Pode pintar o primeiro Para fora Ele é alto Vai cobrar o lateral Jogou Botou na frente A bola Para a filha Buscando o ataque Trabalha a jogada Aqui no nova geração Pelou a força E bola O card Soltou Tocotinho Para ele Ele mete de primeira Na frente Botou Rio Para o Renan Saiu O goleiro Saiu No recurso De cabeça O goleiro Marcelo Saída precisa O professor É isso O Marcelo Estava esperto Ali O Brasil O trabalho Tocotinho Mas atrás Vem buscar o jogo O Diego Ele tem arma Lá vai O Diego Meteu para o Renan Na frente E preparou Escapulir Ele tentou tocar Trocar Isso Não teve êxito Na jogada Olha a bola A linha de fundo Perdeu Deu vacilo Botou Vai tocar Escoira De cabeça Pelo 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 Tarcísio Camiseta Número 11 Não tá o sino Pelo lado direito A bola foi roubada O Camisson Se eu não me engano Meteu o cruzado Lá vem Cajueiro Leandro em fundo, meteu, saiu o goleiro Marcelo, deu um soco na bola Voltou, preparou, come, não bateu pra fora Faz o primeiro e vai pra cima, professor Bagra É isso, e faltou ali um pouco de tranquilidade pro Diego, né? De tranquilidade aí, pra quem sabe aí fazer o segundo gol, né? A gente agradece aí também ao vereador Fogues também A Pax Montesila e também a Cia Oliveira que esteve aqui Eu recomendo pra você contratar, vamos então pra o segundo tempo 1 a 0 Cajueiro, na frente de equipe de Cajueiro, tá físio Faz pra o Paulo, lá vai ele, olha o Paulo, meteu uma culpa, segura O Marcelo segura, cinta a rebota na Copa Aí meus irmãos, todas lume, mas agora ele tá assim, agora Pernamon vai preparado, então perna à esquerda, meteu um sujinho no pau Quem sabe, vai sair o goleiro, saiu, deu um soco na bola O Nico Arran, deu um soco na bola com estilo Abriu legal essa bola pro jogador Cielton Meteu na frente e chamou pra jogar Ele vai um toque que o tio preparou Jogou essa bola mais atrás do Felipe A bola vem agora trabalhada no setor do meu campo Faz o domínio, tira A marcação voltou O Cielton dominou, faz o domínio, o Cielton na perna Olha o Cielton Ele deu uma caneta legal no jogador Paulo Botou na frente, lá vai ele Linha de fundo, chegou rasgando Pra Rodrigo, já cobrou com o tio Preparou a bola de couro Entra a bola jogada, então vai chegar aqui Recuperou o Felipe Tocou na frente, boa boa Ramon caiu aqui, é melhor Outro zagueirão Saiu Sandevan com categoria Olha o Paulo, abrigou Olha o Paulo Fez uma graça, o Paulo recuperou A marcação do pessoal Tocou de lado, preparou pra Diego Botou na frente, botou pra correr Botou em profundidade e saiu o goleiro Marcelo Percebi, você foi gostoso de chamar a atenção Que a gente tem que registrar A presença lá em Havaí, em outras regiões A presença na guarda Olha na cara do gol, bateu Saiu o Marcelo e segurou A presença na guarda Se viu o municipal da cidade de Quijinga Foi um grande trabalho na região Lá vem trabalhando a equipe Nova Jera, só botar pra Felipe Terceiro forte de primeira Recuperou o João Neto Olha o João Neto Pequenino, pôr de bola Deixou pro Paulo O Paulo tocou, preparou Futeu pro Diego Os dois jogadores que armam A jogada do setor no meu campo O Paulo e o Diego Lá vem chegando Nova Jeração com o Felipe O garotão fez o domínio Bota no chão, encara Meteu no meu campo A bola em profundidade e bola O balão de couro preparou bem na cara O gol pode infartar Vai bater, bateu Sensacional Defesaça do gol A presença da guarda Se viu o municipal da cidade de Quijinga Foi um grande trabalho na região Lá vem trabalhando a equipe Nova Jeração Botar pra Felipe Terceiro forte de primeira Recuperou o João Neto Olha o João Neto Pequenino, pôr de bola Deixou pro Paulo O Paulo tocou, preparou Futeu pro Diego Os dois jogadores que armam As jogadas do setor no meu campo O Paulo e o Diego Lá vem chegando Nova Jeração com o Felipe O garotão fez o domínio Bota no chão, encara Meteu no meu campo A bola em profundidade e bola Onde couro preparou bem na cara Do gol pode infartar Vai bater, bateu Sensacional Defesaça do goleiro Vai preparado no tiro de canto Meteu no segundo Passa o goleiro E segurou Saiu, segura o goleiro O goleiro bateu Está vendo o goleiro O jogo pegado É dramático Jogão de bola pra você Aqui Vem que é o domínio Olha o bola no contra-atoque Se pegar O Diego Faz o goleiro Pra goleiro E fundo Vai meter na área Meteu, passar Passa, passar Passa, passar Passa, esquerda No malete Preparou Chegou Lateral O Bruno Cajuejo Da equipe do Vila Jogou pra linha de lado O Natal Produziu O goleiro Deu vontade disso Que não é negozado Na nova regra Se não tem a bola É negozado Exato Quando ela meteu O outro lado Pra goleiro Vai bater na área Que ele vai cair Na hora Pra ele tirar Com 10 O pessoal Vagre Ele fez tudo certinho Me diga aí Pra fora Vardelho Foi isso Vem mais uma vez Vem mais um fute Os caras estão arriscando Vai ir de jogo Quando a fita Uma vez no centro Ao fim de pouco Estreia bem a equipe Rio Cajueiro Com o goleiro Tarsitio 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 E aí